Olá, boa noite, boa noite para você que está acompanhando o Alagoa TV, noite de quarta-feira e a gente traz para você neste momento as informações que é destaque da espera policial. E o policiamento ambiental acabou realizando nas últimas horas intensa fiscalização. Dois fatos da patrulha ambiental a gente pode destacar. O primeiro deles foi uma ação atendendo denúncia de desmatamento em área de preservação permanente no interior do município de Sananduva e também de Itapejara. Para se ter uma ideia, no Rio Carreteiro, na comunidade do Rio Carreteiro em Itapejara, os policiais encontraram uma destruição de quase uma hectare. Essa destruição, a supressão, o corte dessas árvores das mais variadas espécies foi feita para abrir uma estrada e para alargar essa estrada próximo de um rio. Essas árvores foram, através de um trator utilizado, foram jogadas às margens do rio para que fosse aberta esta estrada. Todo esse trabalho realizado sem qualquer tipo de licença de autorização. O responsável da área foi notificado. Já no interior do município de Sananduva, a proprietária foi notificada e autuada pelos policiais, pois ela acabou simplesmente construindo uma casa a menos de três metros de um rio. E esse trabalho feito sempre sem qualquer tipo de autorização. Obviamente, sem autorização, visto que você não pode intervir, mexer em uma área que é de preservação permanente. O próprio nome já diz, né? A PP, a área de preservação que é permanente. Então, você não pode mexer. E essa proprietária acabou fazendo uma casa, construindo uma casa. Teve prejuízo em dobro. Além de ser autuada, vai ter que desmanchar esta residência. Aqui em Lagoa Vermelha, também no dia de ontem, os policiais realizaram uma fiscalização em quatro estabelecimentos comerciais, quatro empresas que trabalham com artefatos de vidro. Para saber, esta vistoria, para saber se havia licença nesses locais e se estava sendo cumprido o que está estipulado nestas licenças. Como você pode ver nessas imagens que foram fornecidas pela Patran, aqui de Lagoa Vermelha, quatro empresas foram fiscalizadas. Destas quatro, duas estavam de acordo. E outras duas estavam em desacordo com a licença. Ou seja, haviam irregularidades, não estavam cumprindo determinações estipuladas pela licença ambiental que outrora lhe fora autorizada. Diante desse fato, essas duas empresas foram, então, notificadas e autuadas pela Patran. Trabalho que foi realizado no dia de ontem. Como você pode ver, essas imagens foram fornecidas pelo Policiamento Ambiental. No nosso site, você confere todas estas matérias. É o que a gente traz para você nesta noite de quarta, agradecendo o seu carinho, a sua audiência e a sua atenção. Voltamos amanhã, hein? Quinta-feira, dia 12, a partir das nove da manhã, no rádio, e às sete da noite, no Telejornal da Lagoa TV. Até lá!